Opa, fala aí pessoal, estamos aqui em Barra de Jangada, na praia, bem na saída do rio, bem no encontro do rio com o mar, ao lado do restaurante Paraíso da Orla. Vamos agora dar uma volta na beira da praia, mostrar um pouco dessas barraquinhas que tem aqui na beira da praia, esses barzinhos, a maré está seca e vamos lá, vamos aproveitar. Fizemos esse vídeo no final do mês de setembro de 2021, em um dia de semana. Toda essa faixa de areia que vocês estão vendo aqui, é fruto da obra de engorda da Orla de Jaboatão, que aconteceu em 2013. Para quem gosta de uma praia tranquila, pouca gente, adquire a vida durante a semana. Aproveitar esses guarda-sóis, essas barracas, esses bairros que a gente tem na beira da praia. E é só curtir e aproveitar. Tá aí ó, para quem gosta da aventura radical, aqui tem voo panorâmico e paramotor. Aproveitar e ver de cima a praia de barra de jangada, Rio de Jaboatão, Ilha do Amor. E aí 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 Vamos aproveitar e dar uma caminhada até o Dique de Pedra. E mostrar o local onde tem colos para motores. E aí 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 construção, a início areal, ele deu um decolo dos paramotores, mais ou menos essa mediação. Essa área todinha aí de areia era curso do rio, por aí passava o rio, mas eu preciso fazer esse alargamento, esse aterro aí por conta da erosão que estava causando ali na estrada. Pelo que me lembro, era água do lado de lá e do lado de cá. Essa área que eu estou andando agora era água, principalmente quando a maré enchia. Já esse banco de areia aí na frente sempre apareceu na maré baixa. Essa paisagem sempre fez parte mesmo antes do alargamento da Orla de Jaboatão. Assim, a minha preferência é curtir uma praia durante a semana. Em dias que tem pouca gente assim, ó, curtindo. Agora é feriado, final de semana, domingo, quando a praia está lotada, eu prefiro nem vir, ficar em casa curtindo a casa. Agora, durante a semana, né, pra quem tem disponibilidade de vir à praia, dar uma andada aqui, curtir em algum horário do dia, principalmente durante a maré baixa, aí sim, tem preço não, viu? Principalmente uma paisagem dessa, como a praia de Barra de Jangada. Essa é a imensidão de areia pra você caminhar. Essa maré é bem calminha. Eu digo a você, não tem preço de curtir essa praia. Principalmente do verão e com a maré baixa, porque a água está bem cristalina, bem limpinha, bastante sol e bastante lugar pra você caminhar e andar. Eu acho incrível essas ondulações e o movimento da maré forma. Essas ondinhas, assim, esses morrinhos de terra. É meio complicado de andar aqui em cima de sandália, no momento tudo de sandália, mas é muito lindo. É muito bonito. Dão belas fotos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Para vocês terem noção desse banco de areia aqui na Praia de Barra de Jangada, vamos ver agora imagens aéreas dele. A CIDADE NO BRASIL 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 Durante o verão com o sol intenso, essa areia branquinha, então a dica é não esquecer a sandália. Atravese esse areal todinho aí com a sandália no pé, porque a areia é quente e a distância é longa. Se vacilar vai queimar o pé. A CIDADE NO BRASIL A distância para chegar nesse local é o restaurante Paraíso da Orla, aquele murinho verde lá e a estátua de Amanjá de Barra de Jangada. A CIDADE NO BRASIL Ali na frente é a Avenida Presidente Castelo Branco, é bem no finalzinho da Avenida Presidente Castelo Branco, antes da curva do Bacinome entrar à esquerda. Pronto, os pontos de referência estão aqui. Restaurante Paraíso da Orla e estátua de Amanjá, que fica aqui na beira da praia de Barra de Jangada. É amigos, vamos concluir o nosso passeio. Agradeço a todos que viram o vídeo até o final. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Valeu, fui!